A gente vai começar a viver um processo nessa janela de transferências que eu acho que vai ser muito importante, pensando em 2023. Que desde que o Filipão chegou, se tu parar pra pensar, ele não trabalhou com quem ele quis. Ele não montou o elenco do Atlético. Ele não teve a possibilidade de construir um elenco com as características que ele entende que é importante ou não pro jogo dele. O Filipão, ele basicamente usou o que tinha. E assim, quando você entra em um clube no meio da temporada, é o que se tem pra fazer. Mas desde a chegada do Filipão, ele recebeu dois jogadores. Se eu não me engano, né? Acho que o Fernandinho chegou depois. Chegou com certeza depois. E o Alex Santana. Dois titulares. Pelo menos na última rodada do Campeonato Brasileiro. Fernandinho indiscutível. E o Alex que se encaixa no perfil mais forte fisicamente. Mais capaz de entender e executar o jogo que o Filipão e o Paulo Turra, eles pedem. Isso é uma especulação no jornal Lancet, sempre dando os créditos por aqui. Que o Atlético, junto a vários outros clubes do Brasil e do exterior, estaria interessado em Steve Mendoza. Um dos destaques do Ceará no Campeonato Brasileiro. A gente já sabia que o Mendoza poderia ser uma possibilidade. A situação do Mendoza, apesar de ter todo o carinho da torcida do Ceará e tudo mais, é uma situação muito complicada pensando na permanência, né? O Ceará cai. O Ceará tem uma folha salarial muito alta, maior que o do Atlético, inclusive. O Ceará, ele busca a redução dessa folha. O Mendoza é um dos maiores salários. Então, assim, é meio óbvio que o Mendoza, que foi um dos destaques da temporada, seria negociado. E eu acho que o Mendoza, ele se encaixa muito nesse perfil que a gente vem falando. De um jogador que se encaixa muito bem dentro da ideia de jogo. Tanto de Luiz Felipe Scolari quanto de Paulo Turra. Eu não acho que o Atlético, em 2023, vai ser um time propositivo. Que vai ter 59, 60, 70% de posse de bola. Que vai ser um time parecido, por exemplo, como foi o Atlético do Thiago Nunes. Eu tenho zero, 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 zero essa impressão, essa expectativa. Isso eu adianto pra vocês com toda a tranquilidade do mundo. Mas a minha expectativa é ver um time reativo melhor. E pra você ter um time reativo melhor, eu acho que você precisa ter jogadores de velocidade e protagonismo na sua equipe. Por exemplo, quando o Palmeiras foi campeão com o Filipão no comando. E o Paulo Turra sendo uma peça muito importante ali dentro daquela comissão técnica. Existia o Dudu? Tinha o Dudu ali. E o que o Atlético tem hoje? Tem bons jogadores de velocidade. Eu não vou fazer por causa dos jogadores que estão aqui. Carnob, Coelho, Vitinho. Eu acho que se esses jogadores jogassem tudo que se espera deles. A gente estaria vendo jogadores melhores até do que o próprio Mendoza. Só que o Mendoza, ele chega pra entregar bastante coisa. Ou chegaria, né? Já que, enfim, a informação do lance é só de um interesse do Atlético. Mas é um interesse que eu fiquei tão empolgado que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu vou mandar um salve pra KTO, Evolução Pisos e United Gym. Todo mundo sabe que são marcas patrocinadoras do canal. E eu agradeço demais toda essa parceria. Beleza? Seguinte, rapaziada. Vamos falar sobre o Mendoza. E eu decidi não optar, usar os números, assim. Porque os números, em certa forma, é meio difícil de interpretar se você não acompanhou a temporada do Ceará. A temporada do Ceará não foi uma temporada de rebaixado. O segundo turno do Ceará pode ter sido o segundo turno de rebaixado. Mas o Ceará fez um bom começo de temporada. Teve uma das melhores campanhas da Sul-Americana até ser eliminado pelo São Paulo. Nas quartas de final. Teve ali bons momentos no Campeonato Brasileiro. Competindo muito bem contra times do topo da tabela. Então, quando você fala, ah, vai trazer um destaque do Ceará, não é trazer um destaque do Juventude e não é trazer um destaque do Havaí. É trazer um destaque de um bom time, que por N motivos, e eu confesso que eu não sei quais são esses motivos, até me surpreende o fato do Ceará não ter engrenado na temporada. O Ceará, literalmente, ele não engrenou. Mas o Mendoza nunca deixou de ser protagonista nesse Ceará. Quais são as características do Mendoza, que eu vejo encaixando muito bem no Atlético, a ponto de ser um reforço que eu olho assim e falo? Pô, foda. Lembrando que o Atlético, em 2020, quando o Mendoza estava na França, no Amiens, o Atlético já tinha procurado jogador. Então, não é o interesse de agora. O Mendoza, ele é um cara que eu gosto muito, porque ele tem uma capacidade muito grande de gerar vantagens. A gente sempre fala do que no futebol, a gente precisa estar sempre gerando vantagens para superar o adversário. O adversário vai ter a vantagem dele, a gente vai ter a nossa. E a partir disso, a gente vai entender até onde a gente pode chegar, querendo ou não, sabe? E eu sinto assim, que o Mendoza, dentro dos quatro principais critérios do jogo, ele te entrega em todos, mentalmente. É um cara que em nenhum momento se escondeu. Ah, mas perdeu o pênalti que rebaixou o Ceará. O Ceará estava basicamente rebaixado. O Mendoza, ele perdeu o pênalti, mas botou a cara ali para bater. Sempre se comportou como um líder, cresce em jogo grande, sabe? Sempre pede bola, não se esconde dos jogos. É um cara que, assim, era até em alguns momentos procurado pelo time. Tamanha referência técnica. E quando você fala de uma referência técnica, você também fala de uma personalidade forte. Eu acho que os dois não caminham separados, sabe? Então, acho que mentalmente, o Mendoza, ele preenche um pré-requisito de jogar uma temporada com um calendário maior, uma temporada com o Libertadores, uma temporada com outras competições mais importantes que hoje não estão no calendário do Ceará, sabe? Aí você vai para o lado tático. O Mendoza, ele é muito inteligente em dois aspectos. Primeiro, na hora de se colocar para o contra-ataque. Em vários momentos, o Mendoza, ele não voltava tanto, mas era uma arma clara que ficava posicionada para a transição rápida. E ele tem uma vantagem física gigante que a gente ainda vai falar que ele é muito veloz. Então, esse posicionamento do Mendoza para a transição forte, eu acho que pode ser muito útil ao Atlético. O Atlético, durante 2022, buscou muito um jogador que entregasse esse escape da melhor maneira possível. Em alguns momentos foi com o Ed, em outros momentos foi com o Canob, em outros momentos foi com o Vitinho. Mas a gente claramente não teve uma unanimidade. A gente claramente não teve um jogador ali que se destacou 100% por esse sentido. Primeiro ponto. Segundo ponto, da questão tática, que eu acho que ele é muito inteligente. Atacar a área, fazer a diagonal. É um cara que pode te entregar profundidade, já que é habilidoso, já que tem essa velocidade para chegar ao fundo. Mas é um cara que está cada vez se colocando mais na zona de finalização. Isso explica muito os números do Mendoza. E se a gente novamente citar os nossos pontas, foram pontas que entregaram muito pouco em questão de números de gols e números de assistência. Então, o Mendoza, ele ou era um atacante muito autossuficiente. O que isso significa? Que ele produzia as próprias chances, tá ligado? Ele, através do drible, através da velocidade, através da capacidade física, produzia suas próprias chances. Ou ele estava sempre muito bem posicionado para aproveitar as poucas oportunidades que o Ceará criava. O Ceará também não era um time que criava milhões de chances no jogo. Aí a gente vai para o lado técnico. A gente já falou milhões de situações. É um cara que sempre se aproxima da zona da bola para ajudar a construir. É um cara que te oferece um contra um. É um cara que te oferece profundidade. É um cara que te oferece capacidade de fazer gol. É um cara que te oferece drible. Sabe? O Mendoza foi um dos jogadores que mais driblou no Campeonato Brasileiro. É um cara que te oferece capacidade de diálogo interessante. A bola não vai bater nele e vai voltar. Ah, tecnicamente, é um Mendoza que desde a época de Corinthians, que talvez tenha sido o momento de maior evidência do Mendoza no futebol brasileiro, ele cresceu muito. Ele deixou de ser o Speed Mendoza. Speed Mendoza pode ser hoje um apelido dele, mas muito mais por uma característica forte do que por uma definição completa. Sabe? E fisicamente, assim, acho que é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Porque te possibilita muitas situações para você estar sempre ali gerando vantagens através da capacidade física dele. Seja no encontrão, seja na velocidade. Então, assim, o Atlético vai trazer o Mendoza? Eu não sei. Eu confesso para vocês que eu não sei. Gosto do nome do Mendoza? Adoro. Acho que encaixaria muito no esquema de três volantes e três atacantes do Filipão. Até pensando numa possibilidade de não permanência do Vitinho, que é um jogador valorizado, eu acho que substituiria muito bem. É um jogador de um perfil um pouco diferente do Coelho. Se você quiser ter um ataque mais leve, você pode até botar o Mendoza como sua referência. Então, assim, acho que em todos os sentidos é um jogador que agrega e é um jogador que agrega bastante, sabe? Então, eu fico, de certa forma, empolgado ali com o que o Mendoza pode nos oferecer. Bom jogador demais. Espero que o Atlético tenha êxito total nessa negociação, porque é uma negociação que elevaria patamar de setor. Elevaria patamar de setor.